E olha, a locação de casas e apartamentos na região de Aracatuba cresceu em agosto deste ano em comparação ao mês anterior. Esse aumento, segundo especialistas, pode estar ligado ao valor das taxas de juros de financiamentos de imóveis. Durante o período da pandemia, a cada esquina era fácil de encontrar placas como essa, mostrando que o imóvel estava disponível para locação. Muitos ficaram vazios, sem uso por meses. Mas a partir deste ano, as coisas começaram a mudar. Em decorrência do aumento da taxa Selic, muitos clientes deixaram de comprar o imóvel e hoje eles buscam a locação como uma forma de moradia, com qualidade e com custo inferior do que ele teria que fazer investimento nesse primeiro momento na compra do seu imóvel. Então esse mercado de locação está bem aquecido. Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis mostram que a procura por casas e apartamentos para alugar no estado de São Paulo registrou aumento de 16% no acumulado do ano. E a tendência se expandiu para o interior. Em Aracatuba, por exemplo, o crescimento chegou a 1.250% em agosto, comparado ao mês anterior. Segundo a pesquisa, feita pelo Cresce, cerca de 7 a cada 10 imóveis residenciais alugados na região de Aracatuba estão na faixa de R$ 500 a R$ 1.000. E como forma de garantia, o seguro fiança é a opção em 30% dos contratos. Infelizmente, hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas com restrição cadastral e nesse tocante, essas empresas substituem o fiador e facilitam, desburocratizam todo esse processo. Depois de se divorciar, Daiane precisou alugar pela primeira vez um AP para morar. Ela deu entrada no processo de locação há poucos meses. Não teve nenhuma dificuldade. Eu vi um apartamento num site, entrei em contato com a imobiliária, visitei, levei minha documentação para eles analisarem e no outro dia já assinei o contrato, dei o calção, tudo certinho. Não foi tanta burocracia quanto eu imaginei.